Transcrição e Legendas Pedro Negri Me enxergo no escuro onde nem eu me via Enrolado com o pecado que encobria Não tinha vida, a minha vida Só teve vida ao encontrar a sua vida E eu nasci pra isso E nada pode me derrubar pois sei que eu tenho crido Fui escolhido pra viver Cristo Olha quem veio tomar um bronzeamento automotivo comigo aqui Bequinha! A galera tava pedindo tanto Agora eu vou participar do tour Agora segura, hein? Agora ela tá aqui E a Mel Romão, parceirato 7008 Vamos agora comer, gente, eu tô com muita fome, sério, de verdade E a Mel Romão, parceirato 1008 Eu sabia que ia rolar reforço Tá? Porque nem a Mel e nem a Leca sabem cozinhar Pronto, falei Pronto, falei Ó, tá tendo reforço aqui, né? Você pediu arrego, né? É porque eu ia queimar e cozinhar, é melhor eu não experimentar É, aí que aconteceu, ó Ai que beleza Se não é a mãe da Mel pra salvar nossas vidas Quem seria de nós, né? Ó aqui, vamos ver o que ela tá preparando aqui pra gente Nossa senhora Josi, né? Josi, isso aqui a Leca sabe fazer Água, né? Água fervida Nossa senhora Se liga no regtop do busão Esse é porrete, hein? Olha, olha o regtop, moço, aqui Milho Ó Ó Ó Olha aqui o tamanho Nossa, olha que beleza Ar-condicionado Tudo que eu precisava pra minha vida Nós estamos chiques, né, moleque? Nós estamos chiques Se liga, se liga, se liga Olha a patinha Dá um foto lá pra aqui Aqui Ó Moleque Nós estamos chiques, moleque Hã? Nós estamos chiques Aqui Aí, rapaziada Se liga Aí tem que tá chique, né, mano? Salve, rapaziada Eu sei que a gente chegando aqui em Maceió O que eu encontrei? Um cara muito famoso Mas muito famoso mesmo Se beber, não case Olha aqui o que eu encontrei Esse cara é zico Eu nunca pensava que eu ia conhecer Tá vendo aí Um dos protagonistas do Se beber, não case É nóis Tá pensando o que é nóis? Olha, moleque, olha aqui, ó Ô, Mel Aí Se beber, não case Vai vendo aí, ô, Simon Eu já vim Você vai sair com esse cara aí mais tarde? Não chega amanhã Tô aí, ó E aí, meu parceiro, beleza? Beleza, ok O que você achou? O que que é o, Simon? O que é o velocista? De velocista pra velocista O que que você achou ali? Não, ó, que é um kit Larus Isso aí, meu, se falar por baixo aí tem uns 30 anos Cadê o kit? É o do... Do Opalão? É O que que diferencia de hoje? Não, é, o kit Larus na época era o... Pô, era o... Quem tinha, quem tinha era o poderoso Era o poderoso Era o velocista master na época Naquela época eram os velocistas master É a mufa, tá bem feita aí É a mufa, né? Olha aí, então É o original Por cima do balão, mano Isso aqui é raridade, então, em pessoa E esse aqui, esse aqui é o quê? É o Marcelo, esse é o chefe É o chefe da situação? Você que é o chefe da gangue aí, rapazinho? Mais ou menos Hã? Ó, e aquele ali, quem que é? Eu? É, é você Esse aqui é o nosso amigo aqui É o que tá sempre no rolê aqui É o amigo irmão Quando tem o churrasquinho, é ele que traz a carne? É, ele traz a carne Ah, então É, então Sempre tem que ter um pra trazer a carne do churrasco, né? Dancinha aqui, né? Hã? Vamos, uma dancinha aqui Putinha, né, pá O que 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 vocês acham? Dança ou não dança? Joga pra mim, que esse é mesmo Faz aquela dancinha aí, vai Aí Ah, aquela dancinha tradicional aí Vai lá Vai lá, rapaz A dancinha É como é? É do glu glu Como é que é que ele põe a mão pra trás e bate assim? Como é que é que faz? Olha o meu peru aí, menino Faz a dança do peru vai Golo glu Ô, se beber no caso Vem cá Vectrão Como é que é o apelido dele? Lanterna Verde Só que é o seguinte, rapaz, vem aqui O que que você aprontou aqui, rapaz? Esse aí foi um amigo nosso Cadê ele? Tá aqui Esse é um amigo nosso que botou o teto do estilo Skywindow Ele teve que fazer um reforço grande Deu muito trabalho? Mas funciona tudo ali? Funciona tudo Ele tá soltando essa água aqui porque ele tem um respiro Na verdade um reservatório Que aqui é o radiador normal E quando vai pra cá a água Aí ele vai, quando dá pressão, ele solta Isso significa que O Ale aprontou No caminho Significa que o Ale acelerou Por isso que a gente põe bastante água, entendeu? Porque se ele acelerar, a gente sabe É, verdade, né? É uma tática, né, safado? Você acha que eu preenchi de manhã? É, é uma tática Pra saber se eu acelerei ou não Ele põe mais água e Se cuspiu aqui, ele fala Acelerou, né, safado? Olha, rapaziada, ó Uma das passagens daqui pro Maceio, ó Lógico Eu tive que fazer uma visita Pro parceiro que fez uma homenagem aqui Tamanho Se liga na camisa do JJ Você é louco, mano Ô, você é louco Representou, hein, parceiro? Gostou? Não, satisfação Representou, representou geral Aqui, vou mostrar mais pra galera Vou mostrar aqui Tem pros dois Você sabia que estão pedindo até pra vender Ela pra comprar? Pode ir, ó Olha aqui Vamos fazer aí pra essa galera Além da equipadora A gente é marca Use o tamanho A galera pode se conhecer no Instagram E tal Que a gente fez a comunidade pra vocês aí Pô, que legal Estiloso, hein Ó, rapaziada, é estiloso Inclusive Tá rolando o som aí Vocês estão ouvindo? Esse som que tá rolando Quem tá contando é o parceiro aí Meu, é doído, velho Nossa, é louco É doído, é doído Nordeste é muito quente, mano Pra você que é do Sul Sudeste Você não tem noção De como é quente aqui Não, judia Pessoal, de verdade Não tô sacaneando Quando eu cheguei ali na Bahia Eu comecei a ficar zoado Ruim, cara Porque é o dia inteiro no sol Colorido Puxa um pouquinho Só pra galera sentir Olha ali Colorido, galera Tô coloridão Tô coloridão Mas Esse é um projeto piloto, né Isso Próximo ano, se Deus quiser Eu vou fazer novamente Só que de uma forma diferente Dando mais atenção pra galera Como dando mais atenção? Ficando mais tempo nos locais Ah, Leipo, você tá indo muito rápido Tô indo muito rápido Porque é um projeto piloto Onde eu tô passando Eu tenho que chegar lá Até o final do mês E finalizar Só que o próximo ano Eu vou fazer uma parada maior Se Deus quiser Com mais calma Pra parar Pra mostrar projetos Enfim Meu, vai vir muita coisa boa no canal Mas por enquanto Eu fico conhecendo Rapazada gente boa Igual esse aqui Parceirão Que fortaleceu pra caramba Aí o canal Tá recepcionando a gente aqui Muito bem É um prazer imenso Isso é alegria Isso é alegria Pode contar com a gente Você é da família 7008 Viu, parceiro? Fechou E você é da família tamanho É nóis Saúde, sucesso E ó Vou colocar um pouquinho Do seu som Pra rapaziada curtir aí Me tirou da lama Aonde eu estava E me trouxe pra casa Ele pagou por um preço Que ele nem precisava Os céus se rasgaram De canto a canto Pra que na terra Chegasse a glória Que merecia um pouco do amor Do próprio amor Que marcou a história Ele veio pra os seus Mas eles não entenderam E o amor Amou o mundo inteiro Por que se entregaria Sendo tão perfeito Pra morrer por nós Em um madeiro Que os dias sejam cheios De graça E vazios de mim Menos de mim E mais de ti Me faz ouvir O que você quer dizer a mim Toma direção E me diga Eu nasci pra ti